E a tradição de mais de 20 anos da Mobilier Móveis leva até a sua casa os móveis mais finos, sofisticados, com garantia de um ano. Para você que está pensando em uma ótima oportunidade, eles têm aqui de vários estilos, desde o estilo mais clássico, mais moderno, vários móveis em conjuntos estofados, estantes, salas de jantar, bares, mesas de jogos, várias peças decorativas, mesas de centro, laterais, uma loja completíssima para equipar a sua casa com muito bom gosto. Olha só os móveis que eles fazem no estilo mais clássico também, essa mesa em mogno com detalhe em mármore no centro, realmente um trabalho de primeira, são móveis aqui requintados para você deixar tudo com muito bom gosto, tá? Conjuntos estofados de três, dois lugares, poltronas decorativas, mesas de centro com trabalho em mármore também. E aqui uma promoção, eles estão fazendo tudo em cinco vezes sem juros nessa liquidação nas três lojas da Mobilier, mas especificamente nessa da Avenida das Cerejeiras, eles fazem também armários embutidos e cozinhas planejadas e móveis também sob medida. Olha só, esse conjunto está muito bonito, é um conjunto de canto em tecido de algodão, tem vários padrões em tecido de algodão para você escolher também, de R$ 2,870, veja só o preço que eles estão fazendo nessa promoção. Então, cinco pagamentos de R$ 316,00, cinco de R$ 316,00 num conjunto estofado dessa qualidade e com garantia de um ano aqui da Mobilier. Enquanto você vai dando uma olhada na loja, em todos os estofados, as salas de jantar que eles têm, as peças decorativas, eu vou mostrar mais uma oferta, que é essa mesa aqui, pode ser redonda como está, ou então oitavada ou quadrada. Quatro cadeiras, de R$ 1.070,00, que era o preço anterior, em Mogno, ela passa para cinco pagamentos de R$ 139,00 nessa super promoção em cinco vezes da Mobilier. Para equipar também sua casa, tem um rack em Mogno, esse para TV e som, de R$ 605,00, ele cai para cinco pagamentos de R$ 95,00, gente. Cinco de R$ 95,00 é o rack Imola aqui na Mobilier Móveis. Mais uma sala de jantar, enquanto isso, o Taza vai dando uma geral para você conhecer os outros estilos de imóveis que a Mobilier tem para você, vários padrões em conjuntos estofados, várias peças decorativas também. Ali, essa sala de jantar que você vai dar uma olhadinha agora, é a Castela. A mesa tem R$ 1,60,00, são seis cadeiras e também o buffet. Tudo isso, olha o preço, de R$ 2,70,00, cai para cinco pagamentos de R$ 305,00 na promoção da Mobilier. Agora você vai dar uma olhadinha também nas cozinhas planejadas que eles confeccionam aqui na Mobilier. E o preço sempre muito bom, a promoção em cinco vezes sem juros. Agora, se você também pretende comprar móveis sob medida, eles fazem de acordo com o tamanho do seu ambiente. Venha, converse, não se esqueça, essa promoção em cinco vezes sem juros vai até sexta, dia 15. Segunda a sábado, horário da Mobilier, das 8h até as 20h. Domingo, das 10h às 18h, aqui na Avenida das Cerejeiras, no Shoppings, horário de shopping. Avenida Auto Balgarte, número 500, loja 328, no Lacente, na Vila Guilherme. Avenida Interlagos, 2.255, loja 131, no Shopping Interlagos. E aqui na Avenida das Cerejeiras, 523, na Vila Maria. Telefone 954-3833, plantão, inclusive nos domingos. Então não perca essa oportunidade de equipar sua casa com muito bom gosto, com a qualidade e a tradição da Mobilier Móveis. Eu tenho certeza que vai valer a pena e você vai gostar muito. Aproveite.